Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. O vídeo de hoje é fazendo uma make básica, pra ir pra praia, pra piscina, enfim. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e me segue também lá no meu Instagram, julia.rauxs. E é isso gente, tô de biquíni, vou mostrar aqui pra vocês a paisagem, acho que vocês já conhecem. Mas eu tô aqui com as minhas coisas de maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem bem simples, bem leve mesmo, só pra extrair essa cara amassada. Bora começar! Gente, é muito difícil, muito difícil eu conseguir fazer uma maquiagem que não seja pesada. Eu acho que eu já me acostumei tanto, e aí às vezes a gente exagera na base, no corretivo. Mas primeiro eu vou começar passando um hidratantezinho na pele, muito importante, e espalhando. Depois que espalhar, eu vou pegar minha base, ou então você pega um corretivo. Se você tiver um corretivo mais pesado, aí você passa. Enfim, foi molhar minha esponjinha. Aí gente, eu vou usar essa base aqui, ó, que é da Avon. E a gente vai pegar bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Eu vou usar esse pincel pra espalhar. E aí você vai passar só mais aqui, no... na olheira, acima dos olhos, em alguma manchinha que você queira esconder. Ó. Eu vou passar aqui no nariz. Só ver esses pontos de iluminação. Porque você vai pra piscina, então, gente, não adianta passar uma coisa. Às vezes é só pra tirar foto, enfim, passei. Não vou usar mais que isso. Olha o tantinho. E a gente vem espalhando com o pincel. Aí depois eu pego a esponjinha, venho dando batidinhas. Espalhando, tentando espalhar o máximo possível. Com esse tantinho de produto em todo o rosto. Gente, é super básico. Não vão passar sombra. Não vão passar... É... Muita coisa, sabe? É uma coisa bem básica mesmo. Ó, gente, eu achei que essa base não tinha uma cobertura muito alta. Então, eu vou pegar essa daqui da Vult. Ó, da Ruby Rose, gente. Que Vult, porque... Ela já tá quase acabando. Não tem quase nada aqui dentro. Mas eu acho ela com a cobertura mais alta. Então, eu vou passar só mais um pouquinho. Ó, eu vou passar só aqui, porque eu não achei que cobriu minhas olheiras. Então, eu vou passar aqui e venho pra espalhar mais. Aí você pega a esponjinha e continua dando batidinha. Gente, não faz assim, espalha. Dá batidinhas aqui, senão o produto... O produto não concentra e ele vai se espalhando. E, gente, depois que você espalhar toda o corretivo, a base, você vai ter que usar muito pó. Muito pó. Porque, como você vai ficar no sol, pra não craquelar, você vai ter que usar muito pó. Passo aqui também um pouquinho na orelha. Vocês já estão vendo que minha cara já deu uma mudada? Aí, agora, eu vou pegar o meu pó compacto, o pó translúcido, e vou passar, gente, bastante nessas áreas aqui, ó. Gente, vocês têm que exagerar no pó mesmo, tá? Passa bastante na testa, nos olhos. Enfim, aí você vai pegar um pincel pra espalhar tudo isso. Só que você vai espalhar tudo isso com outro pó, que esse que é o pó compacto. Você vai pegar um e vai espalhando tudo. Gente, eu não vou usar rímel, porque eu não tenho rímel à prova d'água. Mas, se você tiver, pode usar. Aí, agora, é a parte, o essencial nessa maquiagem vai ser o blush. Porque essa maquiagem é mais naturalzinha. Então, ela tem que dar um ar de bronzeada, sabe? Do tipo, que você tá na praia e você tem que tá bronzeada, ou então na piscina. Então, você exagera aí no blush. Faz assim. Aí, gente, eu dou uma exagerada aqui, hein, gente? Vou pegar aqui o pó e fazer assim. Só pra dar uma minimizada. Pronto, gente. Gente, essa maquiagem é muito fácil. Muito rápido. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar um lip tint. Eu não tenho um lip tint, mas eu uso esse daqui. É como se fosse um brilho. E você vai dar só batidinhas assim. Pra sua boca também pegar uma cor. Aí, gente. Gente, a sobrancelha... Gente, olha a sobrancelha. Pronto. Tá pronto. Gente, se vocês quiserem também, pro olho não ficar sem nada, pega assim um tiquito de blush, ó. Espalha. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa dessa make. O iluminador, gente. Você tem que dar um ar de brilhosa, de brilho natural, né? Passar aqui um pouquinho de iluminador. Pegar aqui no dedo mesmo. Só pra falar, tipo assim, um brilhinho natural. Passar aqui no comecinho dos olhos. Na pontinha do nariz. Aqui, pra dar um charminho. Bem patrícia, bem garoto. Pronto. Agora eu vou arrumar meu cabelo. Porque tá meio bagunçado, né? Acho que eu vou... Enfim, gente. Foi esse, olha, meio que... Tá vendo? Mudou. Minha cara ficou mais uma coisa alegre. Mudou bastante. Dá um ar diferente, né, gente? Então, tipo assim, quer ir pra piscina, tirar uma meia, mas quer ir bonita? Faz essa maquiagem. Eu tenho certeza que vocês não vão errar. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Olha. Só falta arrumar meu cabelo mesmo, né? Porque eu tô meio acanhada. Mas eu tô me achando perfeita, linda, maravilhosa. Já não fico com aquela cara de brocochô. Mas é isso. Maratona aí o canal de Oelha Araújo. Tem muitos vídeos legais pra vocês. E é isso, galera. Agora eu vou colocar minha blusinha, porque eu vou descer pra aproveitar a piscina. Porque eu não sou besta nem nada, né?